Aí o boa Lançamento na direita Pro avanço do Douglas Silva Cruzamento veio por baixo Gol É do Boa Esporte Stuart Camisa número 18 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 Stuart naquela batalha ali com a Lançon, a bola passou, chegou a cobertura do Felipe Codou, mas deu ruim, hein? Olha o Lucas Coelho Chegou a marcação, sobrou para o Sturt Vai pintar mais um, olha o lance Incrível, o Boa ainda pode marcar Lucas Coelho defendeu Edson Aí Jean, deixou a bola escapulir Recupera o Neto Costa para a equipe do Boa Faz o passe pelo meio Aí vem o Boa, finalização, batida de longe No travessão Chega ali mais uma vez Agora o Henrique que deu sinais ali de perna pesada E dá o contra-ataque para o Boa Inverteu tudo ali para o Wagner Tem velocidade, está no mano a mano Olha o Boa, pode matar o jogo Wagner levou para a linha de fundo Cruzou, olha o lance Bateu para fora Para fora na finalização do Sturt O Glauco não conseguiu fazer o corte E agora tem contra-ataque Quem pintou o terceiro Sturt invadiu a área Bateu Defendeu Edson A Landerson tentou o passe Roubou a bola Ali o Sturt Recebeu na frente Pode ser a primeira chegada do Boa Entrou na área Vai pintar o cruzamento Tocou para trás Vem a cobertura Here we go Tocou para trás Vitor Françoso tocou de lado para o Guilherme Borges, a bola na frente com o Luan, bom toque ali, mas foi curto, consegue recuperar a equipe do Boa Esporte, Stuart. Ele saiu jogando bem, Clayson foi para o chão, o juiz mandou seguir, Stuart fica com a bola para o time do Boa Esporte, evita a saída ali na frente do Elano, passa e bateu no... O alto no ataque, o patrocinense, chega o Glauco, dá um bicão para frente, ela sobra para o Stuart, hein? Mano a mano, pode pintar o lance para o Boa Esporte, Stuart, ele e o zagueirão, gingou para lá, bateu por cima do gol. Campeonato Brasileiro, zero a negra, bola colocada na frente e colocou, quase que ele faz um golaço, ela foi colocada rasteirinha pela... Passou na área, Gabriel Pinheiro, corta mais uma. Stuart, ele é rápido, hein? Pôs na frente, ninguém pegou, leva a bola, conduz! Tentava o passe para o Lucas Coelho, chegou o zagueirão. Tentava o passe para o Lucas Coelho, chegou o zagueirão. Tentava o passe para o Lucas Coelho, chegou o zagueirão. Tentava o passe para o Lucas Coelho, chegou o zagueirão.